Jaze Skye Marshall E Roll E aí galerinha, hoje vamos dar uma festa divertida e colorida na piscina Com a turma da patrulha canina Vamos encher a piscina pra essa turma Hum, agora sim Pra sujar o Rubo com a tinta de banho amarela Vem Rubo A Skye com a tinta de banho rosa O Jaze com a tinta de banho azul E a Marshall com a tinta de banho vermelha Eu acho que agora vocês todos precisam de um belo pulo na piscina Vamos ver galerinha Sim, eu quero muito pular na piscina Ai, estou toda suja de tinta rosa de banho Agora sou eu Esperem pouquinho Onde eu vou eu Uau, está todo mundo na piscina Eu acho que vou chamar os seus outros amigos Rezuma, Rock Everest Vem pra piscina com o Jaze, a Marshall, o Rubo e a Skye Onde eu vou eu Já estou indo Eeei Era uma chuva de tintas de banho Azul Vem Vem Omba Vermelho Está todo mundo na piscina e todo mundo sujo de tintas de banho Vamos lavar essa turminha Vem, Rubo Vem, Rubo Você está limpinho Everest A Everest está limpando todo mundo E aí E aí Turminha, parece que eles estão se divertindo, não é mesmo? Vocês estão se divertindo? Se vocês gostaram e querem ver mais vídeos legais com Patrulha Canina aqui no canal, não se esqueçam de clicar no gostei e se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos legais.